Alunos da Escola Estadual Princesa Isabel, na Rua Santa Inês, bairro Atalai, Ananindeua, denunciam o abandono da unidade de ensino. De acordo com os estudantes, há pelo menos um ano, o prédio está em péssimas condições e hoje cansados de esperar por melhorias, alunos, pais e também responsáveis fizeram um protesto em frente à unidade e, em seguida, foram para a Avenida Augusto Montenegro, bloquearam uma das pistas. Segundo a comunidade escolar, uma reforma foi iniciada, mas até o momento não foi concluída. Nas imagens enviadas à nossa redação, é possível ver cadeiras pelos corredores, quadro sem telhado, telhas amontoadas e muito mato por toda a escola. A Secretaria de Estado de Educação informou que uma equipe técnica já foi enviada à Escola Estadual Princesa Isabel e mapeou todas as necessidades. De acordo com a Seduc, a escola está no cronograma de obras emergenciais da Secretaria. Só não foi informado nenhum prazo até o momento.